Bom pessoal, o fundador da corretora FTX acaba de dar um depoimento realmente decepcionante, algo lastimável aí, que contraria os ideais daquilo que se estabeleceu como Bitcoin, como criptomoedas no contexto geral, mas é o que eu sempre falo, a gente tem que pegar as coisas que acontecem no mercado financeiro e não converter isso em sentimento, a gente tem que apenas utilizar a lógica e ser frio o máximo possível, porque se a gente está no mercado financeiro, o objetivo é ganhar dinheiro e não agradar as pessoas, tá? Bom, antes de tudo, eu tenho que dizer aqui pra vocês, né, eu também não sou a melhor pessoa pra falar alguma coisa, ó, aquilo lá tá errado, lição de moral, nem nada, né? Isso porque 2017, 2018 foi um período meio nebuloso da minha vida. Em relação às criptomoedas, isso porque eu participei de possibilidades de investimento que depois se mostraram insolventes, como a AWS Mining e tudo, né? Eu me esforcei na minha ignorância pra tentar fazer coisas boas e no fim das contas errei pra caramba. E isso não é algo que eu escondo pra ninguém. De vez em quando vem gente aí nesses grupos, né, do pessoal que se considera a comunidade de criptomoedas e vem e fala, olha, esse vídeo aqui do Marcos, né, pega os vídeos bem antigão e mostra os meus erros aí como se eu não estivesse no grupo, como se a pessoa não tivesse meu contato, como se... Gente, já aconteceu até de gente que trabalha comigo, né, o cara vai lá e publica um vídeo meu e faz uma crítica embaixo e fala, mas peraí, você tem o meu contato, velho? Assim, você pode mandar a crítica aqui pra mim, né? Mas, tudo bem, tem gente que gosta de aparecer, né? E a questão é a seguinte, pessoal, o fundador da FTX, ele deu um depoimento, eu vou ler um trecho aqui da matéria pra vocês, mas antes eu gostaria de falar, o primeiro link que tá na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link aí pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, bora lá. Eu tô aqui com a matéria do Cointelegraph, tá? Sam Beckman-Fried, tá? Pronúncia com certeza vai estar errada. Fundador e CEO da Exchange de Criptomoedas FTX, convocou reguladores para criar uma estrutura única de ativos digitais no Asian Financial Forum, um evento organizado pelo governo de Hong Kong, para destacar novas oportunidades no cenário econômico da região. O empresário destacou que, em vez de se concentrar em determinar se os ativos são títulos, os reguladores devem se concentrar em consolidar os regulamentos e criar um livro de regras sobre criptomoedas, né? E blá, 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 blá. E a questão que eu venho falar a respeito das corretoras de cripto aqui, pessoal, é o seguinte, elas ganham dinheiro em cima do público libertário, né? 99% da galera que trabalha com criptomoedas é a galera libertária, né? Assim, tira piramideiro, tira a galera que se engana nesse escurso de trade. Tô falando a galera que entende mesmo, né? A galera que tem consciência do que é criptomoedas, fundamentos e tudo mais, e tá aí pelos fundamentos. Não a galera do oba-oba ficar rico do dia pra noite. Mas a galera que realmente entende é a galera que tá interessada no distanciamento do estado, né? Não quer essa diarreia de regras aí e tudo mais. E o que a FTX tá fazendo aqui não é nada muito diferente do que a gente vê as outras corretoras, né? No mundo todo a gente tem esse tipo de posicionamento. Até a Binance, que em determinado momento ignorava o estado, chegou a um ponto que o Sisi falou, ó, gente, quer saber? A gente vai pôr aí um... Eu tô procurando um novo CEO mesmo pra empresa a nível mundial. E essa pessoa tem que ter experiência em regulamentação. Nossa ideia é que a gente vá se aproximar cada vez mais. Eles não se dobraram plenamente ao estado, né? Não é o caso da Binance, pelo menos até o momento. Mas aos poucos eles estão se adaptando, né? E o que me deixa, assim, um pouco abismado às vezes, é que essa galera, eles ganham dinheiro em cima de quem acredita nos fundamentos das criptomoedas, mas tomam esse tipo de decisão, tomam esse tipo de ação. E a gente não tem nem como falar assim, ah, é porque o cara foi obrigado a se posicionar. Olha, você pagar seu imposto, declarar, fazer as coisas e tudo mais, não significa que você é a favor disso tudo. Quando você é uma empresa e você se adequa à regulamentação, é uma coisa. Agora, quando você se adequa e ainda milita a favor disso, aí é uma história totalmente diferente. Daí, infelizmente, é vergonha pro mercado. Quer ver uma outra vergonha aqui pro mercado das criptomoedas? É esse negócio aqui chamado AB Cripto. Quem que faz parte dessa vergonha aqui? Foxbit, Mercado Bitcoin, Novadax, Bitblue, Alter, Travelers Bank, EasyCripto, Uniera e OWS Brasil. Essa daqui, na minha opinião, é uma das maiores vergonhas que a gente tem em território nacional, porque a gente nunca viu eles lutando por qualquer ideal relacionado à liberdade. Os caras estão afim de regra mesmo e quem não faz parte do nosso clubinho tem que se lascar. E a única grande ação que eles fizeram foi denunciar a Binance. Foi mais ou menos assim. Olha, gente, tá todo mundo aqui seguindo as regras e tudo mais, mas a Binance não. Correu lá pro estado e foi denunciar a Binance. Pior que esse pessoal não para de passar vergonha, deprimente esse tipo de coisa. Em relação a FTX, quando nós somos investidores individuais, é o seu CPF. Você luta contra o estado, você até milita contra o estado se você quiser. Você prega suas ideias e tudo mais. Só que, quando você tem funcionário pra pagar, você quer ter atuação nos países e tudo mais, você se adequa, até certo ponto, à regulamentação local pra você continuar existindo. Só que a questão é que pro estado nunca vai tá bom. Pro estado nunca vai ser o suficiente. Então, tem gente que acha que você se adequando à regulamentação e ainda lambendo o estado, vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser algo lindo, né? Um grande exemplo disso é a máfia da lacração, né? Hoje em dia, tá na modinha o cara ser verde, né? Essa onda verde aí que traz a importância do ser humano lá embaixo e a importância dos animais, da floresta, acima do ser humano. A gente tem gente que faz parte de minorias, querendo dizer que os ideais das minorias têm que ser pregado a todos, inclusive a crianças, né? E quem não faz parte desse clubinho, simplesmente não tem espaço entre as grandes empresas lacradoras. E as corretoras de criptomoedas, elas faziam parte de um nicho. Elas, até certo ponto, faziam parte de algo que era desse tamanho. E nesse momento, quando era algo pequeno, elas lutavam, né? Tinham os ideais libertários. E agora que cripto tá se tornando mainstream, você vê Visa, Paypal, Mastercard, né? Aí os caras tão começando a se adequar. Então assim, a gente que tem os ideais em mente em relação a isso tudo, né? Fundamentos, as criptos, descentralização, anti-estado e tudo. Ah, então a gente não vai mais usar nenhuma dessas corretoras. Então, existem aí alguns buracos nesse meio caminho. Você não consegue, muitas vezes, operar tendo um volume considerável, você não consegue ser trader só com corretora descentralizada, né? É algo um pouco mais complexo. Você não consegue, muitas vezes, converter reais, moeda fiduciária, pra criptomoedas ou stablecoin, se você não usa uma corretora centralizada. Então, no fim das contas, existe um certo grau de relacionamento que a gente acaba tendo que ter com essas empresas. E não tem nem como evitar, cara. Ah, então eu não vou usar FTX, vou usar Binance. A Binance tem a mesma ideia, né? Uns militam um pouco mais, outros um pouco menos. Ah, eu vou usar, então, a corretora XYZ. Uma hora, quem não se posiciona, vai se posicionar dessa maneira. O cara pode até não militar, o que já é algo mais positivo, digamos assim. Mas, ainda assim, né? E sabe por que eu não divulgo a FTX aqui no canal? Eu divulgo só a Binance? Simples, porque eu mandei uma mensagem pra eles pedindo o link de referência e eles não me passaram. Passou um tempo, eu cobrei, eles, de novo, não me passaram. Então, não é assim, ah, eu estou lutando contra a FTX, né? Quando se trata de dinheiro, quando se trata de negócios, uma hora a gente vai precisar usar a corretora centralizada. A Binance é uma corretora muito boa, eu gosto pra caramba de trabalhar lá, porque tem diversas opções de investimento. A FTX é uma corretora muito boa, mas eu só não pego e faço vídeo, tutorial e tudo mais, porque eu não consegui o link, né? Tem só o link padrão lá, que vem dentro da plataforma. Então é isso, pessoal. Esse é o cenário que nós temos hoje. As grandes empresas que, uma vez, foram oprimidas aí pelos bancos, como, por exemplo, o mercado Bitcoin, teve as contas fechadas pelo Itaú, e, aliás, várias corretoras tiveram contas fechadas por diversos bancos. Agora está todo mundo juntinho e dando risada, né? O mercado Bitcoin já fez parceria aí com o Itaú. As corretoras estão se juntando com os bancos. Do meu jeito aqui, as corretoras foram oprimidas no começo, muito provavelmente elas vão oprimir as próximas empresas que vão tentar trabalhar com isso tudo. É, novamente, o caso da AB Cripto. Vieram aí. Qual foi a utilidade deles? Denunciar a Binance. Sério mesmo? Que vocês aqui se juntaram e a ação mais relevante que vocês fizeram foi denunciar uma corretora internacional que estava tentando entrar no Brasil. Que maravilha, hein? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.